A Prefeitura de Campo Morão iniciou essa semana a revitalização do calçadão da Avenida Capitão de Bandeira. Eu converso com a Prefeita Regina Dubai. Prefeita, essa revitalização vai ajudar muito também para os pedestres. Com certeza, pois a população de Campo Morão, inclusive o comércio, precisa de uma melhor acessibilidade. E para isso a Prefeitura está investindo aqui quase 500 mil reais, onde a Coduz estará fazendo todo esse serviço. Primeiro a retirada dos troncos das árvores que estão sendo substituídas. Algumas árvores estarão sendo plantadas aqui. Também trocaremos todo esse paver, ficando aqui o Petipavê por paver, tendo acessibilidade para as pessoas deficientes físicos e também para os deficientes visuais. Melhorando assim também o embelezamento, onde também os comerciantes estão investindo, inclusive nas fachadas, deixando mais bonito, atraindo assim também a população para o comércio de Campo Morão. O calçadão é um dos atrativos, um cartão postal para a nossa cidade e que merece uma melhor acessibilidade. Então por isso nós estamos iniciando agora a total revitalização, que será por etapas. Concluindo este pedaço, passaremos para o outro, para que a população tenha assim um acesso melhor. Se nós quebrarmos tudo de uma vez, vem chuva, vem barro, fica difícil para a população, inclusive para os comerciantes. Então nós faremos primeiro esse, na hora que esse já estiver quase pronto, estaremos indo para o próximo, chegando até ao terceiro, deixando, se Deus quiser, até o Carneiro do Buraco, a nossa cidade bonita para que a gente receba visitantes e a população fique satisfeita. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.